Somos o segundo país do mundo com o maior número de mortes por coronavírus, com mais de 2 milhões e 200 mil vítimas. 12 milhões de brasileiros estão desempregados e 28 milhões trabalham na informalidade, sem direitos nem estabilidade. E outros tantos milhões se veem ameaçados. Enquanto as pessoas estão morrendo, o Ministério da Saúde está economizando e usou só 29% dos recursos previstos para combater a pandemia. O país está desmoronando, o povo está sofrendo e 50% dos brasileiros desaprovam o governo Bolsonaro. Muito obrigado.